Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha, entre todos os nossos. Estamos aí em busca do Rondonópolis, em busca da estrela. Essa noite eu dormi num hotelzinho ali, como é o nome, né? Hotel Rota Pantaneiro, um hotel bem simplesinho, mas bem aconchegante. Como eu já contei pra vocês, né? Acho que eu contei lá no Instagram pra quem me segue, eu tô subindo de carona aí com outro motorista. Eu dormi no hotel, né? Ele me deixou no hotel, foi pro posto e depois, hoje, só que hoje eu tive que levantar às três e meia da manhã. Três e meia? Quatro. Quatro e meia a gente saiu. Só que o quatro e meia nosso é o três e meia do Mato Grosso, né? Então, vocês imaginam a preguiça da motorista, né? Porque, fala sério, viu? Eu não sou do acordar cedo, não. Eu sou do ir dormir três e meia, mas acordar não, né? Enquanto tô rodando. Mas é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês e também eu quero dar um recadinho aí super jóia, super válido, que eu acho que vale muito a pena falar sobre isso. E eu acredito que você ainda não esteja sabendo, então eu vou contar pra você. Você sabe viver que você tem a possibilidade de ganhar mil reais todo mês, todo ano. O que você faria se você ganhasse mil reais? Eu vou falar sério. Eu já tava até imaginando ontem, porque a gente vive sonhando, né? Ontem eu parei e falei, cara, se eu ganhasse mil reais eu ia, por mês, eu ia fazer, dar uma ampliada na reforma lá em casa, né? Que aí eu teria certeza absoluta que eu poderia pagar uma prestação de mil reais por mês e seriam 12 mil de investimento. Do jeito que tá as coisas, né, pessoal? Mil reais por mês faz muita diferença. Você tem essa possibilidade, sabia? Eu também tenho. A rede de postos Siga Bem lançou aí a promoção hashtag Juntos na Estrada. E você abastecendo 500 reais em qualquer posto aí da rede Siga Bem, você concorre a mil reais mensais. E se você abastecer no cartão caminhoneiro da rede Siga Bem, as chances ainda dobram. Então, pessoal, eu quero deixar a dica aqui porque vale muito a pena. Às vezes você abastece aí, vai abastecendo você num posto, vai abastecendo em outro. Não tem aquela obrigação de tá sempre no mesmo local. Então, procura a rede Siga Bem. Procura a rede Siga Bem e abastece com eles. Faz aí o cartão caminhoneiro pro vento. Vai que você ganha, vai que a sorte bate na tua porta. E você aí consegue uma, como quiser, uma pensão de mil reais por mês durante 12 meses aí. Tá bom? Eu vou deixar o link aqui da rede Siga Bem pra vocês na descrição do vídeo. Aí você vai na descrição, você clica no link, fica sabendo de tudo, como participar e acompanha aí o pessoal dos postos BR nas redes sociais. Na verdade, essa Geek aí eu tô dando pra todo mundo, entendeu? No WhatsApp eu mandei pra meio mundo assim, falei, pai, espalha isso aí pros meus amigos. Ontem ainda, né, eu perguntei pra ele, eu falei, meu pai, você não vai abastecer pra viajar? Ele falou, eu vou. Então, não esquece, né? Ele, não, menina, eu já perguntei lá no posto, tô lá. Já tô, já tô perguntando, já tô ligado nesse negócio. Aí eu zoei com ele, né? Falei, é pai, dá pra comprar até uns pneuzinhos novos, né? Então, pessoal, fica ligadinho aí, aproveita, vale muito a pena. Pra você que é da estrada aí, né? Aproveita isso daí. Pra você que não é, conta pra quem é. E sempre a gente tem um amigo, um parente, alguém que é caminhoneira e tem um caminhão que abastece, hein? Fale essa notícia que vale muito a pena. A gente conta aí com a sorte, né? Conta com a sorte. Com Deus lá em cima, vai que Deus fala assim, hoje é você aí que vai ganhar. Ah, ó, o fulano lá tá precisando. Deixa a sorte vir um pouquinho pro ladrinho, né? Não custa tentar. Tá bom, pessoal? Vamos continuar viajando aí, que Deus abençoe vocês. Não esquece, entra aqui na descrição do vídeo aqui. Corre lá pra redes de Gabem pra eu saber como que funciona tudo isso. Quando for abastecer, lembre. A rede, siga bem. Postos BR. Aproveita aí. Faz a reforma na casa igual eu. Que Deus abençoe vocês. E não esquece de agradecer. Agradece esse nosso grande Deus aí por tudo que ele tem feito, faz e ainda vai fazer em nossas vidas. E eu vou contando pra vocês aí. Mas eu acredito que amanhã, no próximo vídeo aí, eu já venha com um estrela. Na nossa casa. E também vai sair os vídeos aí da Copa Tramp. Não esqueça. Falando em Copa Tramp, lá no YouTube da Copa Tramp, no Instagram, saiu um vídeo de resumo aí de como foi a etapa de Goiânia. Corre lá, dá uma olhada lá no YouTube da Copa Tramp. Aparecem eu, ursão e a corujinha lá. Tá bom? Tudo de bom. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto